E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Marcelo Christian aqui no congresso de ciência farmacêutica aqui em Foz e aí queria dizer a vocês que o Marcelo vai estar com a gente no dia 2 lá em Natal e aí o que você vai fazer lá com a gente Marcelo? É isso aí pessoal, o Marcelo Christian aqui, estou muito feliz pelo convite que o Sales me fez e dia 2 então vou estar em Natal, vamos falar sobre coaching, sobre alta performance e como ser um farmacêutico de excelência, um farmacêutico que ganha dinheiro um farmacêutico reconhecido pela sociedade e mais importante, um farmacêutico feliz que sabe da sua missão então essa palestra está sendo preparada já há algum tempo eu estou rodando o Brasil e agora a gente vai para Natal vejo vocês lá, tchau!